Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje quero falar-lhe sobre condições de vida e fazer um contraste entre as condições que vivemos com as condições que ambicionamos. Ou seja, um contraste entre a realidade e os ideais. E neste contraste pensarmos sobre a busca da satisfação. Quais são as condições em que você está a viver? E quais são as condições que você deseja para a sua vida? Uma melhor casa? Um melhor emprego? Mais saúde? Talvez um negócio a florescer? De um modo geral, vivemos todos em busca de melhores condições de vida. Seja a nível afetivo ou até mesmo material, todos temos a ambição de encontrar melhores condições. E isso não tem mal nenhum. A única questão é que por vezes nos prendemos nessa busca insaciável, esquecendo que a condição perfeita não existe. E vivemos de forma tão satisfeita e frustrada por nunca encontrarmos ou atingirmos a tal condição desejada. esquecendo-nos que, tal como já disse, a condição perfeita não existe. A nossa tendência humana e natural é esquecermos-nos disso. E por isso tantas vezes estamos num país, mas a desejar estar noutro, achando que é aquele outro que seria perfeito para vivermos e sermos felizes. Ou estamos num trabalho, mas a pensar que num outro é que seria bem melhor e nos traria mais satisfação. Ou até mesmo poderemos estar com a nossa família, mas a achar que se tivéssemos outra, aí é que tudo seria bem melhor. Será que é mesmo assim como nós pensamos por vezes? Ou não será que nós nos estamos a esquecer que lugares perfeitos para viver não existem? Assim como não existem famílias perfeitas, assim também como não existem trabalhos perfeitos. e por aí fora. Então, qual é a sua condição? Está a viver no Canadá, mas a desejar estar em Portugal? Ou a regressar ao Brasil? Está casado, mas a desejar voltar a ser solteiro? A questão é que muitas vezes olhamos para a nossa realidade como sendo imperfeita, e o é, certamente, e buscamos nos nossos ideais, ou antes, fantasiamos uma realidade perfeita a atingir. Sim, fantasiamos. Pois esquecemos-nos que na realidade as condições de vida perfeitas não existem. E é por essa razão que você pode mudar de casa, mesmo que seja para uma casa melhor, e ainda assim continuar a sentir-se insatisfeito. Pode mudar de marido ou de mulher, e logo mais perceberá também que não é exatamente o que desejava. A perfeição do tempo de namoro rapidamente se vai embora. E o mesmo acontece noutras áreas, pois as condições perfeitas não existem. E não existem em lado nenhum, nem em circunstância alguma. Então, o que fazer? Poderá perguntar. Valoriza o que tem. Valoriza o que tem. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a Bíblia encoraja-nos a sermos gratos em todas as situações da vida. Valoriza o que tem. E dê graças a Deus por isso. Mais do que vivermos em busca de condições perfeitas, há que aprendermos a encontrar satisfação nas condições que temos, mesmo que essas não sejam as mais perfeitas. E ao invés de vivermos a trocar de lugares, de coisas, e até de relacionamentos, o que precisamos é de valorizar mais o que temos. E então trabalhar, sim, mas em função de melhorar o que já temos. Trabalhar para melhorarmos os relacionamentos que temos. a casa em que nós vivemos. Melhorarmos também a atitude na valorização e gratidão por tudo o que Deus nos deu. Aprendamos a olhar para a nossa realidade imperfeita como algo que pode e deve ser melhorado e não necessariamente descartado ou excluído. Valorize o que tem e dê graças a Deus por isso. pode não ser muito pode não ser perfeito mas valorize e dê graças a Deus por isso. E verá como isso fará a diferença na sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus o abençoe. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. de Alegria Novas de Alegria Obrigado.